Música Falando de mais um acidente registrado na capital O acidente aconteceu na rua Floriano Peixoto, no centro, e deixou duas pessoas feridas A colisão foi entre um carro e uma moto Segundo testemunhas, o condutor do carro invadiu a contramão ao sair de uma loja E acabou atingindo o motociclista O SAMU foi até o local e encaminhou as vítimas ao hospital Mais informações com a repórter Rose Lima Olha um acidente grave aqui na rua Floriano Peixoto Quase em frente ao posto de combustível aqui próximo da Polícia Rodoviária Federal Muita gente aqui no local, a ambulância número 01 de suporte avançado é que foi chamada Segundo informações, foi a colisão entre um veículo e uma motocicleta E como sempre, infelizmente, a gente toda vez aqui tem que falar Quem se dá mal acaba sendo quem está na motocicleta E os dois veículos foram parar na calçada, em frente a uma farmácia homeopática que tem aqui próximo A moça que está com o ferimento mais grave já vem sendo atendida aqui pelo SAMU Ela aqui é a paciente que está em estado mais grave Era um casal que estava aqui nessa motocicleta Você viu o que foi que aconteceu? Foi o carro que saiu dali, fez a volta e a moto dele assim de uma vez O carro vinha saindo do posto? Vinha saindo dali assim, na contramão assim, aí a moto estava vindo Olha, segundo informações de populares, a moto estava vindo no sentido centro-bairro Quando o veículo tentou fazer uma conversão proibida aqui Tentou fazer a volta saindo do estacionamento da loja aqui E acabou atingindo em cheia a motocicleta e derrubando os dois ocupantes Vou tentar localizar o condutor do veículo Já tinha informação aqui de quem é Vou ver se ele pode conversar conosco Moço, você pode conversar com a gente para falar o que aconteceu, não? Testemunhas disseram que você tentou atravessar ali na contramão, é verdade? Na mão negativa Não, você não tentou atravessar ali? Aqui, o condutor se recusa a falar conosco, exigem testemunhas Dizendo que ele tentou fazer a conversão proibida Ele preferiu não falar para se defender Rosi Lima, para o Gazeta Alerta